Chegou a hora de economizar comprando produtos de qualidade num só lugar. São produtos alimentares e não alimentares para você que quer revender ou tê-los em sua casa. Por isso, não deixe de ver o programa Smart Buy de segunda a sexta, das 9, 10, 11, 14 e 15 horas na CTV. E descubra as ofertas incríveis da Rancho Net, a sua nova loja. Smart Buy. Compras inteligentes.